E aí galera, sejam muito bem-vindos às principais lives para este fim de semana. Vamos conferir do dia 28 a 30 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva nos comentários e também me segue no Instagram. Tá passando aí na tela, segue lá galera no Instagram. Sem mais enrolações, confira agora as lives para este fim de semana, na sexta-feira dia 28. Vamos conferir. Você vai curtir às 20h, Super Live com Marcelo Fargazza para você curtir. E Hugo e Thiago, a participação para você curtir às 20h no YouTube. E ainda, às 20h a live com Alex e Camargo e a participação de Pablo, você não pode perder. Você vai curtir no Instagram, a Super Live com Tuco Faria às 20h, também na sexta-feira dia 28. E às 19h, Super Live do Sesc para você curtir com Marina Peralta, rola no YouTube e também no Instagram do Sesc. Ainda, você vai curtir a Super Live com Edune Oliveira, às 20h também na sexta-feira dia 28. A Super Live do Edune. E ainda, em Casa com Leão, a Super Live com Alexandre Leão que dará início. Às 21h, também rola no YouTube e também no Instagram. Ainda, na sexta-feira, você vai curtir uma Super Live com Vanessa Roger e convidados às 20h. Confira agora no sábado, dia 29. Vamos conferir. Você vai curtir a Super Live com os Barões da Pizadinha. Dará início às 16h no YouTube. Lembrar todos que o link vai ficar aqui na descrição. E já comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. É os Barões? Comenta aí. Escreva nos comentários. E ainda, é o Barão Malho também. Você vai curtir neste sábado, dia 29, às 20h, no canal do Sesc Minas. Confira a próxima. Confira a próxima live para este sábado. Não esquece de comentar e deixar o seu like. Você vai curtir também a mistura Super Live com Esclete com Banana e também Leão Estaca Zero. Rola no YouTube às 16h neste sábado. E ainda, neste sábado, uma Super Live para você curtir a Live Cabaré. Com Jorge Matheus, também Leonardo e ainda Marília Mendonça e Bruno e Marrone. Você não pode perder às 20h neste sábado a Super Live Cabaré 4 para você curtir. Confira agora as lives para domingo. Vamos conferir as lives no domingo, dia 30 de maio. Tem live então, vamos atualizar. Você vai curtir uma Super Live Vaqueiro Rei para você curtir com várias participações. Com Cachorro do Brega e também Júnior Viana. E também Gleitson Gavião e muito mais para você curtir às 17h no YouTube. E ainda uma Super Live com participação do Peruano. E muito mais, dará início às 15h neste domingo. Você vai curtir também a Super Live com Felipe Ferraz neste domingo. Às 16h, a Live Brahma para você curtir. Então galera, essas são as lives deste fim de semana que eu atualizei. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva nos comentários com o nome do Artística para todo mundo ficar sabendo. Também me segue no Instagram. Está passando aí na tela. Segue lá galera no Instagram. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Comenta aí qual é a sua melhor live também. Deixe seu like. Até o próximo. Tchau. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri